Oi meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, hoje o vídeo vai ser um casal responde e faz tempo que a gente não grava a gente, é muito tempo gente a gente não responde algumas perguntas de vocês Faz tempo que a gente não grava um casal responde então a gente tá com muita vontade de gravar um casal responde pra vocês e a gente tem bastante perguntas legais, né amor? Interessante, porque faz tempo a gente não responde então juntou muita curiosidade de vocês e eu pedi lá no Instagram as perguntas dos amores você que ainda não me segue no Instagram o link tá aqui na descrição do vídeo, vai lá seguir a gente E meus amores, antes de começar esse vídeo a gente pede pra vocês, deixem seu joinha meus amores deixem lá no comentário que você deixou seu joinha que eu vou tá dando coraçãozinho e vendo gente, uns dois dias atrás aí, bateu 10 mil comentários gente, foi... Muito obrigada Eu fiquei ó, horas e horas dando coraçãozinho mas foi muito bom por ver que vocês são maravilhosos vão lá e deixa o like que bateu mais de 30 e poucos quase 40 mil likes, cara vocês são foda vocês são, vocês são, meu, demais então vamos lá, gente a primeira pergunta é da Juliana Aguiar, gente ela é de Belo Horizonte, ela mandou um beijo um beijo, minha linda e ela pensou assim um beijo, minha linda queria saber por que o original não fala mais do seu trabalho por que que eu não falo do meu trabalho? muita gente pergunta isso Bom, meus amores, é... tipo assim, eu sempre trabalhei com construção civil vocês sabem disso quem não sabe aí, quem é novo no canal eu sempre trabalhei com construção civil com pintura, massa corrida gesso, todas essas coisas eu trabalhava faz três meses três meses, né, mano? é, mais ou menos três meses que eu não tô trabalhando por que que eu não tô trabalhando? porque graças a Deus Deus é maravilhoso agora a gente tá vivendo do YouTube entendeu? é... agora a gente consegue viver do YouTube depois de três anos, entendeu? depois de três anos a gente tá conseguindo viver do YouTube tem muita gente aí que com dois anos, um ano e pouco já consegue, né? já vive do YouTube a gente não, a gente teve uns probleminhas aí no meio do... decorrer desses três anos aí com pessoas maldosas pessoas que só quiseram o nosso mal mas Deus é maior, entendeu? e Deus tá recompensando a gente tudo em dobro entendeu? tudo que a gente perdeu nesse três anos de ganhar dinheiro tudo é... fazendo um vídeo fazendo aquilo que a gente gosta de fazer Deus tá recompensando a gente e... vamos pra próxima pergunta então, gente eu trabalho a gente trabalha agora com o YouTube gente, e é o nosso trabalho mesmo, tá? porque nós acordamos cedo pra fazer isso a gente pensa tudo pra poder fazer é o dia todo fazer um vídeo bom pra vocês um vídeo legal que vocês gostem é... e também a gente mostra tudo, tudo que a gente tá passando com a nossa filha tudo que a gente tá conquistando toda a realidade do dia a dia que a gente passa a gente passa transferir tudo pra vocês no quê? nos vídeos e a gente espera que vocês gostem né? então vamos pra segunda pergunta próxima pergunta é da Cátia Ferreira de Guarulhos ela mandou um beijo pra Laurinho pediu um beijo pro filho dela Otávio de 5 anos Otávio! um beijo pra você um beijo pra sua mãe muito obrigado pelo carinho, tá? e ela perguntou como que está a adaptação da Laurinha no quarto dela e ela ainda dorme com vocês gente eu vou falar a gente nunca comentou isso, né? a gente nunca falou sobre isso a gente arrumou o quarto lá a primeira pergunta sim, a Laurinha ainda dorme com a gente então continua só que o que acontece ela não tá dormindo no nosso quarto por que que não tá dormindo? porque tem cama ela não consegue dormir no alto ela tem que dormir no colchão acho que ela se acostumou entendeu? ela se acostumou gente, na época que a gente dormia na sala que não tinha sofá o colchão ela se acostumou aí quando a gente comprou o sofá e foi pro quarto a gente dormiu a primeira noite na cama a gente não dormiu ela não dormia era 3 e meia da manhã a gente tava acordado com ela chorando chorando, chorando chorando aí eu não sabia o que fazer nem a Ana aí eu falei assim amor, vamos pegar o colchão vamos jogar no quarto dela porque o quarto dela ela só tem os móveis e não tem o colchão é o bercinho dela tudo a gente foi lá pegou o colchão o colchão de casal jogamos no quarto lá colocamos no chão e deitamos com ela gente quando a gente deitou com ela meus amores ela dormiu aí desse dia em diante a gente dormiu todos os dias ainda dormimos no colchão no chão no chão mas agora é no quarto dela no quarto dela e eu sei que muitos de vocês vão falar assim ai gente pra que isso gente nós não vamos colocar ela sofrer no berço a gente acostumou ela até hoje na cama a culpa é nossa de ter acostumado ela na cama agora nós vamos tirar a coitadinha pra ela sofrer a gente ama dormir com ela o que acontece ela vai ficar chorando chorando e sei lá eu não quero isso a gente acostumou a gente pediu tanto pra Deus pra ter filho pra dar amor carinho então a gente não reclama a gente agradece a Deus por tudo que acontece entendeu e a melhor coisa do mundo é você acordar com o bebezinho fazendo assim meus amores você não tem noção ela dorme abraçado comigo ela dorme assim abraçadinha eu durmo abraçado com ela ela de rosto a rosto assim coladinha e quando eu viro de lado ela me abraça assim abraça a Anny não tem coisa melhor que isso não tem coisa mais gostosa ai Reginaldo mas quando ela crescer vai atrapalhar você não vai atrapalhar nada não se atrapalhar qualquer coisa eu ponho um outro colchãozinho do lado e durmo no outro colchãozinho do lado solteiro e nós temos planos gente nós temos planos de fazer nosso quarto como um quarto montessoriano é montessori a gente vai comprar gente tá indo atrás pra comprar uma cama montessori porque que acontece é soma de casal é casal montessori porque o colchão vai tá no chão mas não no chão vai tá naquele coisa de madeira na estrutura do motessori e vai ficar bonito o quarto vai ficar moderno chique e a gente tá correndo atrás pra poder comprar e é um vídeo que a gente vai mostrar pra vocês passo a passo como que a gente vai montar vamos agora pra terceira pergunta a próxima pergunta é da Isadora Lins de Pelotas no Rio Grande do Sul ela perguntou vocês pretendem peraí primeiro eu vou mandar um beijo pra ela aqui ó um beijo minha linda pela pergunta aqui ela falou vocês pretendem colocar a Laurinha na escolinha com quantos anos gente eu só vou colocar a Laurinha na escolinha se tiver uma necessidade extrema de colocar eu não quero colocar ela na escolinha ela tá muito nova e mesmo que eu quando eu tiver dois anos eu não quero colocar se não for uma necessidade eu não vou colocar na escolinha a não ser quando foi idade que é obrigatório que é com quatro anos quatro anos? é, quatro anos então antes dos quatro anos eu não vou colocar na escolinha eu pensei que era cinco anos não, quatro eu queria que fosse com cinco mas era com quatro quatro anos nossa gente olha só de pensar que ela vai ficar tipo tipo a manhã toda né até meio dia sem ela ou a tarde toda né a gente vai sofrer a gente vai ficar lá na frente desses gordinhos eu vou ficar na frente da escolinha não, porque você que é pai você que é mãe sabe que quando você leva seu filho pro colégio você parece que a casa fica um vazio eu nem imagino nem imagino vamos pra próxima pergunta próxima pergunta é da Fernanda Paz ela mandou um beijo pra família um beijo minha linda ó um beijo Fernanda Paz que a paz esteja contigo ela perguntou assim vocês pretendem ter outro filho sim, sim se sim qual o nome gente sim meus amores a gente vamos ter outro filho sim nós vamos ter outro filho é brincadeira gente ela não tá grávida meus amores vocês perguntam muito essa pergunta vocês vão ter outro filho sim vamos ter outro filho mas não é agora a gente vai estar esperando a Laurinha estar com pelo menos dois anos dois aninhos ou quando Deus permitir não é mesmo se viesse se viesse não tem problema a gente vai ser amado do mesmo jeito eu quero ter pelo menos uns vinte filhos ah, exato não, nossos planos é quatro filhos quem disse? quantos filhos tem que? dezoito ah, exato fala, fala a verdade é, quatro filhos quatro filhos quatro filhos, tá ótimo quatro mulheres? gente, as pessoas me perguntam não vai ter nenhum homem não, deixa eu falar as pessoas me perguntam uma coisa tipo assim ah, vocês querem ter o que gente? eu, claro que eu quero ter menina e menino também meu primeiro filho eu sempre quis ter uma menina sempre eu também sempre eu falei pra Ana, né amor? aham falava que eu queria ter uma menina porque? porque porque assim e se for outra menina vai se chamar não, agora eu que tenho que escolher gente ela escolheu o nome da Laurinha, tá? ela que escolheu Laura Vitória eu não escolhi nada mas eu vou escolher a outra vai se chamar Alice Vitória eu que vou escolher vai se chamar como? eu não sei Alice Vitória quem aí quer Alice Vitória? vai se chamar e Malumueli que Malumueli? Alice Vitória e se for menino? menino? Gabriel Henrique você já tinha que falar que Gabriel Henrique é o que? o Brad Pitt ah, Reginaldo qual é o Reginaldo? eu não sei próxima pergunta próxima pergunta próxima pergunta é da Julia Portela Oi, Anny me manda um beijo um beijo, meu amor um beijo, Portela um beijo pra toda Portela aí que vai estar no carnaval cadê? um beijo, minha linda brincadeira você tá muito engraçadinho você tá muito engraçadinho é o ar do carnaval a Julia Portela perguntou queria saber por que a sua família não aparece nos vídeos e o que eles acham do seu trabalho gente, a minha família não aparece nos vídeos é o que você pode se a sua família não aparece nos vídeos é desplicado engraçado, né? porque eles não moram com a gente meus amores eles moram lá em Richarie que é interior de São Paulo a gente mora aqui em Santa Catarina que é super longe e é assim, meus amores eles já apareceram nos vídeos sim se vocês entrarem no primeiro link que tá aqui na descrição vocês vão ver o vídeo que eles aparecem minha mãe, minha avó minha irmã um beijo pra vocês meus amores um beijo logo mais a gente estará aí logo mais a gente estará aí tá bom? então é isso, gente sim eles apareceram nos vídeos sim e outra coisa o que eles acham do trabalho de vocês gente, eles sempre apoiaram a gente não só a minha família como a família do Reginaldo também sempre estavam ali torcendo pela gente e agora mais ainda que eles adoram que é porque eles acompanham todo o conhecimento da Laurinha pelos vídeos então eles adoram eles estão ali todo dia também junto com você eles estão ali todo dia também assistindo os vídeos tá isso e a última pergunta é do Matheus Soares de São Paulo ele perguntou assim quais é as netas um beijo Matheus muito obrigado pela pergunta que a Anny esquece da um beijo meu amor ele perguntou assim quais são as metas de vocês para 2018 eu tenho bastante meta eu tenho a minha meta é fazer uma plástica no nariz dar uma recachotada aqui tirar os pés de galinha eu estou com uns pés de galinha é só com os dois de cada lado eu quero fazer um recalço aqui colocar uns peitinho aqui para dar brincadeira gente nós temos a meta assim para 2018 mas a gente tem uma novidade a gente não vamos revelar nossas metas ainda vai ser um vídeo e não nos revelar as metas meus amores a gente conseguiu a nossa meta primeira meta de 2018 terça-feira vai estar no canal amanhã a gente está muito feliz muito grato senhor muito obrigado por essa conquista e vocês não percam gente vocês vão ficar felizes com a gente porque quem gosta da gente de verdade sabe que a gente são umas pessoas guerreiras que nem vocês tudo que a gente conquistou foi na raça foi com Deus na frente a gente chegou aqui dormia no chão hoje em dia nós temos um sofá nós temos entendeu estamos bem entendeu e tem muita coisa para fazer na casa mas graças a Deus a gente dá graças a Deus por cada conquista que a gente conquistou em um mês em dezembro a gente conquistou bastante coisa então você quer saber qual que é a nossa meta que a gente já cumpriu é uma conquista maravilhosa e é uma conquista maravilhosa gente que vocês nossa meu Deus até agora eu estou besta eu estou besta uma super notícia uma super novidade que eu vejo essa benção eu agradeço tanto a Deus gente e não percam então amanhã tá bom gente é isso e a gente vai dar só mais uma coisinha só mais uma coisinha a gente vai dar uma super dica para vocês que ajudou a gente muito 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 e vai ajudar vocês também tá bom amanhã então vem aqui não perca o próximo vídeo espero que vocês tenham gostado tá ó um grande beijo para vocês de vez em quando a gente vai fazer um casal responde sim a gente tem que atualizar as pessoas só na rede vlog as pessoas vão ficar com dúvidas né gente vocês vão saber um pouco da nossa vida uma vez por mês a gente vai fazer um casal responde tá bom ó um grande beijo fique com Deus e muito obrigado pela presença de cada um de vocês e amamos vocês você acredita tchau tchau tchau